As transmissões de esportes contribuíram para isso porque eram transmissões, apesar de ter um cunho profissional também e até muito profissional em termos de estrutura, era uma linguagem muito mais solta. Então era permitido, porra, eu falava cada barbaridade porque eu não falava nas transmissões. É porque eu também não sou muito parâmetro que eu já falava barbaridade nas transmissões de TV. Não sei como é que eu não fui demitido antes disso. Mas aí trouxe essa inovação, sabe? Quando eu comecei a narrar CS foi uma loucura. Foi um boom absurdo. Foi uma loucura que eu falava muito a mesma. De esportes, tu manja de quais jogos? Quais tu já narrou? Putz, já narrei tudo, cara. Quase tudo. Eu não narrei LOL, eu não narrei Dota. É, porque eu estava conversando aqui com os moleques sobre Dota e tu pensou que era Dota. É, mas eu nunca narrei Dota. Já apresentei, eu acho, alguma coisa de Dota, mas narrar uma transmissão mesmo, um jogo, nunca narrei. Aí eu comecei CS, aí eu já fiz Valorant, eu já fiz de FPS. Ah, eu já fiz muita coisa, cara. Mas aí tu tem um processo de preparação para... Estudo. Nunca narrei CS, não sei nem que porra é essa. Então, aconteceu isso comigo, né? Assim, a E-League, que foi onde eu comecei com CS em 2016, ela era um produto da Warner Media, da Turner na época, lá nos Estados Unidos. Então, lá eles fizeram um estúdio muito foda para a E-League. Gigantesco, assim. Porque lá tem o estúdio, lá em Atlanta, tem o estúdio da TNT, que é onde fica o Shaquille O'Neal falando de basquete, lá que é muito foda também. Eles montaram um estúdio muito foda só para a E-Sports e criaram a marca E-League. E aí a E-League, a primeira competição da E-League foi de CS. Depois tiveram outras. Teve Street Fighter, teve Overwatch, eu narrei também. Teve Injustice, eu narrei. Eu narrei o Street Fighter. Nossa, isso aí deve ser... Outro falou muita merda, você se preparou bem. Mortal Kombat. É, eu falei muita merda. Mas era merda balizada, sabe? Era merda com conteúdo. E aí, pô, eles chegaram para mim na época. Eu já era o cara que, pô, narrava a NFL, já era o principal narrador ali de NFL, ou um dos principais, eu e o Luiz Felipe Freitas, que aliás é um grande irmão também, narra para cacete. E aí... E fazia a TNA. A TNA, na época, a gente tinha a WWE. A WWE eu não narrava, eu apresentava. E aí, depois, a gente pegou a TNA e eu comecei a narrar. Comecei a narrar o Pro Wrestling. Super show do Impact Wrestling e tal. Então, os caras percebiam que qualquer coisa que eles me davam para narrar, que tinha uma linguagem mais jovem, mais solta e tal, eu matava no peito e transformava a parada em um case de sucesso, assim, na TV. Aí, a Warner chegou e falou assim, ó, toma, a gente tem aqui o produto que é o... Aí, ligue e a gente quer jogar para o Brasil. Que é, pô... Mas também a gente não quer... Lá nos Estados Unidos, eles não conseguiram botar casters deles para fazer. Narradores americanos para fazer aí, ligue o CS. Aí, falaram, a gente está mandando aí para vocês para o Brasil esse produto? Vê se vocês conseguem, tipo, vestir a camisa da parada, fincar uma bandeira nesse conteúdo, tratar ele legal, não só envelopar e botar no ar. Então, eles queriam que eu botasse um narrador da casa para fazer. Aí, eles vieram atrás de mim, pô. Eles chegaram para mim e falaram, ó, Otávio, tem uma reunião amanhã de manhã aqui e tal, dá para você aparecer? Falei, tá, né? Dá, né? Puto, acordar cedo, sair de Niterói. Aí, cheguei lá, aí os caras apresentaram o que era o projeto da E-League e tal, não sei o que. Ah, CS gol, tal, não sei o que. Otávio, você sabe o que é CS? Sei tudo de CS. Sei tudo, jogava muito na Lan House. Porra, lá em Petrópolis tinha time, lá na Cable. Antiga extinta Cable, porra, saudosa. Na Lane, meti a porrada na Lane, que era outra Lan House. Jogo muito CS, porra. Sei tudo de CS. Não, porque a gente vai transmitir, então, semana que vem. Você vai ser o nosso narrador. Falei, não, beleza, deixa comigo, porra. Sei tudo de CS. Cara, eu saí da sala da reunião, eu falei, puta que pariu. Falei, fodeu. O que eu vou fazer, cara? Acho que agora eu me enfei num mato que eu... Porque antes, lá no início da carreira, eu sempre fui moldado nessa. Eu era um narrador jovem, para buscar o meu espaço na TV, eu narrava cabo de guerra, eu narrava qualquer parada que me desse. Cabo de guerra é muito louco, cara. Qualquer parada que me desse. Eu já contei essa história várias vezes, vocês sabem disso. Então, eu queria mostrar serviço. Só que quando veio a do CS, eu falei, cara, deu ruim, mano. Eu não vou saber fazer e tal, até porque eu tinha parado no 1.5, 1.6. E era o CS gol, pô. Era outra parada. Outros mapas, outras armas, outros times, outros jogadores, outro formato de jogo. Aí eu tive uma semana para me preparar. Aí eu fiquei bastante nervoso, assim. Mas eu falei, cara, eu vou ser o Otávio que eu sou na TNA, o Otávio que eu sou na NFL. No início, eu trocava lá. O cara soltava uma Bang, eu falava que tinha soltado uma Decoy. Ou o cara soltava uma HE, eu falava que tinha soltado uma Flash Bang. Eu dava umas erradas malucas, assim. Mas sendo, sabe, bordão, engraçado, conteúdo e transformando aquilo numa emoção maneira. E aí foi maneiro para mim e para caramba profissionalmente, mano. Porque eu cresci bastante ali. Porque os caras me abraçaram. Eles viram, pô, o cara estudou o jogo, o cara se preparou, o cara está transformando o eSport que até então, ali em 2006, estava começando a ganhar um destaque. Pô, para a TV, para a TV aberta na época também. E aí foi muito maneiro. Foi muito maneiro. O CS foi o primeiro jogo que tu narrou. Foi o primeiro. De eSport, sim. De eSport, sim. Entendi. E tu narrou por muito tempo? É o que eu mais gosto até hoje. É porque o CS deu uma boa queda, né? É mesmo? Muitos jogadores migraram para Valorant. O cenário do Brasil, mas a gente vai ter o Last Dance. Vai ter o Last Dance. Mas vai ter mesmo? Vai, pô. Vai, porque a gente, inclusive... Passou no Globo Esporte hoje, pô. Ah, legal. A matéria. É. 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 É.